O leão é conhecido por ser o rei da selva, é um felino muito poderoso, mas será que ele daria conta de uma fera sobrenatural? O lobisomem? Ficaram curiosos, né? Então não saiam desse vídeo, eu sou o Max e vocês estão no canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades. E antes de prosseguirmos com a batalha, só um aviso, o canal Papo Variado não apoia rinhas e maus-tratos a animais, hein? Agora vamos à luta. Na África, um homem muito estranho, bem misterioso e europeu está vagando pelas montanhas do Atlas. De forma estranha, ele optou por se ausentar de seus amigos e foi para as montanhas sozinho. A noite era escura e densa, estava bem nublado, e bem atormentado, o homem vagava por aquelas montanhas. Até que ele escuta um rugido assustador. Um enorme e imponente leão de Atlas se põe diante dele. O homem pensa, pobre felino, não sabe com quem está mexendo, não sou uma simples presa. E o enorme leão desce do topo de uma colina, sedento por carne. Então se dá início a uma perseguição. E o estrangeiro, sem opções, começa a correr rapidamente. E o homem passa por dentro de um cânion muito estreito. E o leão não consegue acompanhá-lo. Mas quando o homem chega do outro lado e parece ter se livrado do leão, o enorme felino surge do nada, surpreendendo o estrangeiro. Então ele corre mais uma vez, até ficar encurralado em um paredão de rochas pelo enorme leão. E quando o leão vai atacar, algo estranho acontece. Os olhos do homem começam a ficar extremamente amarelos e brilhantes. Seus dentes começam a crescer. E seu rosto começa a tomar forma de um lobo. Sim, o homem estava se transformando em um lobisomem. Pois naquele momento, as nuvens que antes oprimiam a lua, já não se faziam mais presente. Então a lua podia brilhar em todo o seu esplendor. Fazendo a transformação do homem em lobisomem. A fera lendária olha para o leão. E dá um rugido terrível, muito assustador. O grande felino olha inerde sem saber o que está acontecendo. O grande felino olha inerde o que estava acontecendo. Pois ele nunca havia avistado um animal daquele tipo em seu hábitat. Então, sem outra alternativa, os dois se chocam. O leão salta com tudo para cima do lobisomem. Mas o mesmo segura as duas patas dianteiras do leão. E gira e joga o enorme felino contra a parede de pedra. E logo em seguida, ele vai com tudo para tentar morder o leão. Mas o enorme felino se levanta rapidamente. E começa a desferir diversos golpes no peito do lobisomem. E o estrago é enorme. Mas rapidamente, os ferimentos causados pelo leão se curam. Com suas garras afiadas, o lobisomem decide contra-atacar o leão. E o ferimento no leão é enorme. E o grande felino urra de dor. Mas quando o lobisomem ia finalizar o leão, as nuvens mais uma vez oprimem a lua cheia. E ele volta ao seu estado normal. O grande felino aproveita essa vulnerabilidade e vai com tudo para cima do homem. E começa a mutilar o homem com suas garras. E depois, aplica uma mordida esmagadora no pescoço de sua vítima. E o homem começa a se debater. Mas enquanto o leão fazia esse ataque, o homem estava olhando para os céus. E mais uma vez, seus olhos ficaram amarelos. Mas o homem sabia que estava recuperando a sua transformação. E ele estava se transformando com muita raiva. Então, enquanto o leão mordia o pescoço do homem, o grande felino sentiu uma pressão enorme em sua barriga. E saindo nas suas costas, utilizando suas garras afiadas de forma sobrenatural, o lobisomem transpassou o leão com um de seus braços. E levantando com apenas um braço, o grande felino em agonia, ele arremessa o enorme felino contra a parede de pedras. Mas dessa vez, o felino está inérde, derrotado. Após a batalha, o homem vaga transformado ainda em lobisomem. Mas ao amanhecer, tudo o que resta é a carcaça de um leão e um humano extremamente ferido. E o vencedor dessa batalha animal é... Lobisomem! É, galera, mais uma vez, o resultado, acredito eu, foi bem óbvio, né? Mas essa é a minha humilde opinião. Se vocês acham que poderia ter uma forma do leão vencer essa batalha, escrevam aqui nos comentários abaixo. E se gostaram desse vídeo, poxa, dá aquele like e se inscreve no canal pra ajudar, né? E também eu estou aceitando novas dicas de temas de batalhas aqui embaixo nos comentários, hein? E me sigam no Instagram, MaxDread. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.